A chegada do curso de bacharelado em Educação Física foi recebida com entusiasmo pelos estudantes. Daniel faz parte da primeira turma. Quando surgiu o curso eu me interessei, porque eu tenho muita prática, mas o que falta mesmo é mais conteúdo, é melhorar mais o conhecimento, então a FACEMA está dando essa oportunidade para a gente e estamos aí. Durante a aula inaugural, os alunos acompanharam uma explanação feita pelos professores sobre os conteúdos que terão a oportunidade de conhecer no decorrer de sua formação acadêmica. O curso de Educação Física traga, e o curso de bacharelado tem essa característica, de trazer condições técnicas para o profissional que for se formar no curso de bacharelado em atuar nos diversos aspectos relacionados à atividade física, seja na academia, seja no clube, seja com esportes, mas, enfim, atuando de forma, pensando sempre no benefício e no bem-estar do corpo. Com o novo curso, sobe para 10 as áreas de graduação oferecidas pela Faculdade de Ciências e Tecnologia do Maranhão FACEMA.